Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos a Prog State Revolution aqui no canal do Waka Mais que um prazer ter vocês comigo E galera, provavelmente vocês já conhecem esse jogo lá do Void, né? Mas pra quem não conhece, isso aqui é um jogo de estratégia baseado em turnos Onde você tem que gerenciar uma grande nação que acabou de acontecer uma revolução lá, tá? O jogo é bem interessante, ele tem algumas decisões moralistas, eu diria Algumas decisões éticas E vamos pra jogatina e eu vou tentando mostrar um pouquinho do jogo, o que é o jogo pra vocês, tá? Nossa, se dá o líder, o sobrenome do líder vai ser o Waka, o I Not, certo? Então, let's go! Eu vou deixar tudo aqui no padrão, tá? Que dá 100% de dificuldade, vamos tentar jogar no normal Eu não sou bom no jogo, tá? Eu quero deixar isso claro, só vamos testar e vamos ver o que vai dar, galera Ok, galera Vai começar uma cutscene, agora eu vou ficar caladinho pra vocês ouvirem In Basenji today, there is a mood of jubilation as thousands crowd the streets in celebration The first ever democratic election in the People's Republic of Basenji is a success Five years ago, the monarchy was replaced by a transitional government And now, finally, after great struggle, democracy has come to Basenji For the first time in their turbulent history, both Basenji and ethnic Karifi are voting for a government of their choice 12 political parties campaigned, representing a wide political spectrum With the largest, the Basenji Nationalist Party, sweeping the election with 72% of the vote Good morning, Your Excellency My name is Sibiria I have been assigned as your political strategist And I am Yusuf I will be serving as your military attache The first task before you is to appoint cabinet roles for representatives from across our great nation These are critical positions Once appointed, cabinet members are constitutionally protected They cannot be removed from office Indeed, you will be stuck with these ministers For better or worse I would advise you listen to their needs And I say look for loyalty There will be hard days ahead We will need a cabinet that is on our side No matter what Hmm, ok galera Ah, é engraçado demais o sotaque, né Ah, Ian Rird Ok, ah, vamos apontar Você começa escolhendo os ministros, tá Você pode escolher até quatro ministros, tá bom galera Ah, você tem vários departamentos, né Vários ministérios Mas você só pode escolher quatro ministros no geral E os ministros que você pode começar Aparentemente, os ministérios que você pode escolher ministros Aparentemente são só esses Pra mim que tinha mais Bom, tem mais com certeza Mas eu não me lembrava que era tão poucos assim Que eu poderia colocar no início Ok, ah, vamos lá Eu vou escolher alguns aqui que eu gosto, tá Eu gosto muito dessa mulher aqui O problema dela é o seguinte Ela é uma ministra que opera com custo zero, tá Contudo, ela é viciada Então ela some de vez em quando Então ela meio que fala o contra Ele fala o... O a favor da ministra, tá Eu vou colocar ela aqui Porque eu preciso de um ministro De recursos naturais Ela é uma boa ministra Por incrível que pareça Ahm... Isso aqui Green practice is allowed to you Não, você não é legal Esse cara aqui é bem interessante Ahm... Você me dá... Upgrades gratuitos Se você estiver no ministério Você me dá favores Você diminui o custo Hum... O custo de construções Isso é bem interessante Até porque você pode ser um ministro do desenvolvimento Ok Eu quero você Ministro do desenvolvimento Por isso me parece uma boa Agora eu preciso do ministério das finanças Tá Deixa eu ver quem que vai ser mais interessante Que aí, galera Isso aqui aumenta a aprovação do público Mas ignorar ele pode ser bem ruim Ah... Esse cara aqui Esse cara aqui pega um pouco de dinheiro A cada mês Mas aparentemente Ele não Não tem problema com ele Mas eu não quero gastar dinheiro De dinheiro Vocês vão ver que é um problemaço Dentro desse jogo Isso aqui Ele... Ele... Habilita políticas Bem devagarzinho Hum... Ou seja Pode ser Você não é tão ruim assim E agora pra cá, né, galera O que eu vou pegar? Eu acho que eu vou pegar Caramba O ministério das finanças É o mais complicado, né? Eu tô em dúvida Entre esses dois Conservador e secular Conservador e secular Liberal e religioso Ou liberal e religioso Cara, liberal e religioso Não faz muito sentido Na minha cabeça Mas tudo bem Ah... Eu acho que eu vou com ele, vai É uma... What? Não posso colocar isso aqui? Não Oh, crap Oh, crap Então, na verdade Tem que ser um desses dois Ah... Ah... Você vai Whatever É isso Beleza Então, o que que acontece, galera? Aqui... Deixa eu colocar em tutorial aqui Que eu quero andar por conta própria O que que acontece? Aqui é a visão do nosso... Do nosso país, tá? Da nossa nação Nossa nação, ela é dividida Nesses estados Nessas províncias Que eles chamam Banifa Karif Karik Saba E Rumai Tá bom? Cada uma dessas províncias Quando você dá zoom in Olha só Tô no zoom out Dá pra ver as províncias bonitinho Mas quando eu dou zoom in Eu vejo as cidades Nesses lugares Certo? Aqui, por exemplo Eu já vejo problemas Olha só Isso aqui É uma power plant Produz energia, né? Isso aqui É um... É uma petrogás É uma refinaria de óleo Essas coisas tem que estar conectadas Pra que isso aqui Conseguiu mandar Conseguiu mandar petróleo pra cá E nós produzamos energia Então isso aqui já é um problema Que nós temos que arrumar Outra coisa interessante Existem países nas bordas Então isso aqui, tá? Tem que estar conectado Pra que a gente faça Pra que a gente tenha relação Esporte coisas, importe coisas Coisas desse tipo Isso é bem importante Outra coisa muito importante, galera É o seguinte Isso aqui são meio que as necessidades Das pessoas nesse momento O que elas estão demandando No momento elas só estão demandando comida Que é o necessário no início Contudo Toda a nossa comida Tá vindo dessa Das organizações unidas aqui Tá vendo? United Nations Camp Eles montaram alguns acampamentos aqui De distribuição de comida Então Não é bem interessante Ficar dependendo desses caras Pra sempre, tá? É uma coisa que a gente tem que lidar E quando dá zoom out Galera Vocês veem essas coisinhas aqui Nessas Marcas d'águas Posso chamar assim? Enfim Esses iconezinhos aqui, vai Na ordem Isso aqui é prosperidade Segurança Saúde Entretenimento Educação E ambiente Tudo que está Três ou menos É ruim Mais do que Quatro ou mais É bom Basicamente isso Às vezes pra você conseguir Alguns objetivos em específico Você precisa de mais pontos Com isso Nesse momento é fácil Ver aqui Que o nosso único problema Claro assim É em sábado Com a saúde Até que está fácil O meu outro start Que eu estava fazendo aqui Pra testar o jogo Foi bem mais complicado Mas ok Então o que nós vamos fazer Nesse momento nós temos aqui 489 de dinheiro Nossa inteligência está aumentando E nós temos um problema Com energia Então vamos lá Vamos lá Por partes Como diria Jack Primeira coisa Vou clicar aqui Palácio Da Madimara Ele fica onde? Fica aqui em Banfica Aparentemente Aqui é o Madimara Aqui o palácio Beleza Vou clicar nele Pra quê? Eu vou treinar aqui Um scouter Só que é um scouter De recursos Tá galera Por quê? Cara Ele vai ser muito necessário Vocês vão ver Tá? Que pena que eu não consigo Chegar ali Em apenas um turno Tá? Mas basicamente É o seguinte Quando eu clico nele Aparecem alguns pontos De interrogação No mapa Tá vendo? São possíveis pontos De algum tipo De recurso Pra gente Eu preciso achar Muitos recursos ainda Tem muitos recursos Que vão ser necessários E utilizados na frente Uma coisa que é interessante Eu dizer é o seguinte Nesse newscast Você precisa simplesmente De comida Tá? Você pega o grão ali E tá beleza Mas mais pra frente Eu vou começar A ter que processar Essas coisas Então por exemplo Aqui já é comida processada E eu tenho que fazer A cadeia de produção inteira Pra isso Eu preciso de comida Que vem dos campos De agricultura Eu preciso de plástico Que vem das fábricas De plástico Que precisa de óleo Tá? E daí tudo Eu coloco numa fábrica De manufatura E essa manufatura Produz o produto Já mais pra frente Se eu precisar De household Appliance Por exemplo Aí já preciso de mais coisas Eu vou precisar Eu vou precisar De plástico E smelters Tá? De mais pra frente Eu vou precisar De eletrônicos E assim vai Tá? Então o importante É vocês entenderem Que recursos Serão necessários Então o que eu vou fazer Aqui galera Como eu disse pra vocês Um dos grandes problemas Aqui São esse Depender dos campos De distribuição De comida Que está vindo De fora Outra coisa importante Você pode olhar Aqui nas províncias A aprovação Que você tem Nesse momento 47, 47, 47, 45, 50 E 48% E embaixo Você tem um número De trabalhadores Disponíveis Nesse lugar Já vou mostrar O que são Esses números De trabalhadores Antes Vamos clicar Aqui em Demographics Vamos clicar Aqui em Províncias Demographics Porque eu quero ver O lugar que é Mais rural Tá? Isso aqui É a densidade Rural da província Isso aqui é a densidade Urbana Então Saba Tem alguma coisa Rural Carique é Meio a Meio Carife é Meio a Meio E Rumai É estritamente Rural Tá bom? Além de Rumai Onde é mesmo? Em Saba Além de Rumai Em Saba Perfeito Então Rumai Tá aqui Nesse meio Então o que Que eu vou fazer Galera Eu vou construir Grande parte Dos nossos Campos Tá? Da nossa Produção Rural Nessa região Aqui Olha só Vamos aqui Em construção Eu vou construir Aqui duas De cara Dois campos De agricultura Dois campos De plantio Aqui Tá? Vou construir Uma Eles tem que Estar ligado Na estrada Tá galera? Eu fiz isso Aqui Só porque Eu não quero Gastar mais Dinheiro Com estradas Com isso Eu acho Que eu quero Mais um Eu acho Que eu quero Mais um Tá? Where is The construction Eu quero Mais um Eu acho Perfeito Galera Aqui embaixo Tá vendo Que é um De quatro É porque Eu já fiz Três ações E eu só posso Quatro ações Por turno Como que esse Número de ações É contado De acordo Com a quantidade De ministros Que você tem Tá bom? Então tudo Tudo que você Faz no jogo Meio que Gasta ação Meio que Gasta dinheiro Coisas desse Tipo Beleza Eu construí Dois ali Eu poderia Destruir um Lugar Mas outra Coisa Mais importante Que isso É construir De fato Uma estrada Que vai Conectar Esse lugar Com esse lugar Tá? É tipo É extremamente Importante Isso E eu vou Conectar Aqui embaixo Também Para que tudo Fique conexo E pronto Certo? Além disso Eu acho Que eu posso Construir mais Um pouquinho De estrada Eu vou aproveitar É porque É uma Ação Só que você tem Só que a ação De construir estrada Ela Ela não Consome toda a ação Meio que você Pode construir Várias Estradas Com uma Única ação Vou aproveitar E conectar Nossos Nossos Parceiros Aqui Nossos vizinhos Acho que conectou Ali também Perfeito Eu vou conectar Aqui embaixo Se der Será que vai dar? Acho que não Acho que tá longe Ah, deu Perfeito Ok Então, beleza Consegui conectar tudo Consegui conectar tudo Que nós precisávamos Isso é maravilhoso Eu não me lembro Meu server Tá por aqui Acho Que isso tá ok Acho que não tem mais nada Pra gente fazer nesse turno não Tá, galera? Então, vamos passar o Vamos passar o turno E aqui em sábado Vamos até clicar aqui em sábado Só pra eu te mostrar Alguma coisa pra vocês Cliquei em sábado Tá vendo? E aqui Meio que mostra a pontuação De cada lugar Por exemplo A segurança aqui Tá em 5.1 pontos Mas ela tá indo pra 5.3 Já o ambiente Tá em 3.8 Tá indo pra 3.5 Tá reduzindo Tá vendo, galera? Prosperidade também Tá reduzindo Reduzindo bastante A gente vai ter que dar um jeito nisso A educação também tá reduzindo E o principal aqui É o entretenimento Que tá em 3 pontos A saúde Ela tá em 2 pontos E continua em 2 pontos Então Saba é um dos lugares Que eu tenho que me preocupar Urgentemente Pra mudar essa coisa da saúde Vamos passar o turno Vocês já vão ver O que vai acontecer Tem muita coisa nesse jogo Tem parte militar Tem, enfim Zilhões de coisas Isso aqui é um vizinho Que veio falar comigo O Zarbit Ele veio falar aqui Ok, e aí galera Vamos setar a cota De imigração Porque quando eu faço A conexão Com a nação Tanto pessoas de lá Podem querer vir pra cá Quanto pessoas daqui Vão pra lá Tá E existe um limite Que eu posso Eu posso colocar um limite Aqui De pessoas que eu vou aceitar Ou não Legalmente ou não Tá No geral É muito mais interessante Você aceitar legalmente Essas pessoas Do que não Contudo Tem contrapartidas aqui Se uma pessoa de Zarbil Vem pra cá Por exemplo Vem muitas pessoas Imigram pra cá E eu começo a ter Uma relação muito ruim Com o Zarbil Essas pessoas Elas vão começar A se revoltar E esse jogo Trata-se de Manter o equilíbrio Você tem que estar bem Com todo mundo Basicamente E é bem difícil Vocês vão ver como que é Então olha só Nesse momento Eu tenho Nove aplicações de imigrantes E eu posso autorizar Até doze Então aqui na verdade Tá bem tranquilo Tá Tá bem tranquilo Contudo Eu vou aumentar aqui pra vinte Por quê? Porque eu sei que vinte Não vai me dar Nenhum trabalho depois Por enquanto Eu não quero importar nada Por enquanto Eu não quero Eu não quero negociar Talvez Talvez Vamos negociar um comércio aqui Eu quero exportar Ah não Eu não posso exportar ainda Tá Não conta como exportação ainda Porque eu acabei de construir Meus negócios de agricultura Certo? Acho que certo Eu tenho cento e dez Pontos Sendo Produzidos pelos meus Campos de agricultura E eu só estou consumindo Sessenta e um Beleza Então o que eu vou fazer galera? Eu vou vir aqui nessas unidades Eu vou destruir elas O problema é Cada uma que eu destruo Tá Conta como uma ação Ah não conta não Beleza Eu vou destruir duas no máximo Tá Você não pode sair destruindo um monte de uma vez Porque a sua relação com o exterior Ela piora cada vez que você destrói isso Tá Então eu destruí duas ali Vou manter o resto Por enquanto Nós estamos bem de comida Então tá mais do que ok E agora galera Eu vou construir Right away Um hospital Hospital bem caro Tá vendo galera? Bem caro Requece seis trabalhadores É tipo É muito caro Tá É muito caro Então eu vou clicar aqui no hospital E eu vou construir Onde que era mesmo? Em Saba né É Em Saba Preciso de hospital Preciso de tudo aqui em Saba Saba tá tipo Terrível Ah Vou construir um hospital aqui em Baqui Eu poderia olhar se a outra cidade é melhor Mas eu não vou até Eu não vou nesse nível de micro gerenciamento aqui não Então beleza Construir um hospital lá De cara né Você vai ter a melhoria Na verdade é só clicar aqui ó Saba Health Agora tá entre What? Meu hospital não tá contando? Eu construí correto? Construí? Tá bom No próximo turno deve contar No próximo turno deve contar Deveria ter construído aqui também né Que é a capital dessa província Aparentemente Então beleza Outra coisa que eu quero ficar de olho aqui galera Olha só Vamos clicar aqui em Atractiveness Tá Isso aqui Nós vamos ver O quão atrativo São certas zonas Da nossa Da nossa nação aqui Então repara que esse lugar aqui é bem atrativo Em Bakji Bakji aqui E um outro lugar que tem alguma atratividade É nessa região aqui Qual que é o problema? O principal problema aqui é Esse Esse Óleo aqui E Esse Negócio aqui que eventualmente nós vamos destruir Tá Esse campo aqui Então beleza Esse lugar aqui Que eu fiz Esse lugar aqui parece ser interessante Essa região aqui também é interessante E essa região aqui é interessante Eu não sei exato Essa cidade aqui aparentemente é interessante de alguma forma Então beleza É só o que eu queria saber Deixa eu tirar Isso aqui E agora galera Eu quero olhar uma coisa Tá Vamos aqui na parte demográfica O Erisd Vamos nas províncias Eu quero ver quem é muito urbano no geral Aqui em Banifa é E em Karik é Beleza Isso aqui é Karik Beleza Então Karik já funciona Karik é meio a meio na verdade Não quero ir na diplomacia Eu quero ir na Não no budget Meu Deus Não consigo clicar aqui Beleza Aqui não Praticamente não tem pessoas urbanas É Karik e Banifa Basicamente Banifa tá aqui em cima Só que eu não acho que é um ponto interessante de turismo Definitivamente não é Então beleza Por que que eu tô olhando isso? Uma das coisas que dá muito dinheiro dentro desse jogo É a parte turística Tá Então meio que eu quero aproveitar essa parte turística aqui Eu vou tentar melhorar o turismo nessa região Atratividade nessa região E eu vou tentar ganhar dinheiro dessa forma Tá Então vamos lá Que que nós vamos fazer aqui Primeiro Primeiramente eu quero construir um hotel Cadê? Hotel aqui Beleza Porque aqui é interessante Pra parte turística Construir esse hotel Pode ser aqui Não tem problema Ok Esse hotel ele vai gerar dinheiro pra mim E esse dinheiro ele vai tá baseado na parte atrativa desse lugar Deixa eu Deixa eu Eu cliquei em Telmore né Eu sou um animal E além disso Eu vou construir alguma coisa aqui que seja barato Que também aumente a atratividade Tá Principalmente dos imigrantes Deixa eu ver aqui Um hotel A galera gosta Isso aqui é muito caro Isso aqui aumenta muito Uau Definitivamente nós precisamos do mercado aqui nessa região O mercado aqui nessa região vai ser maravilhoso Tá Todo mundo vai gostar daquilo Perfeito Ok Tem algumas coisas ainda Que nós precisamos tomar cuidado Tá galera 110 unidades 60 Talvez depois eu precise de mais um campo de agricultura Mas eu vou me dar espaço aqui pra não precisar construir agora O que que eu vou precisar construir também eventualmente galera Eventualmente eu vou precisar construir Cara Deixa eu Deixa eu Solucionar os problemas aqui primeiro né Ao invés de focar tudo aqui Aqui precisa de prosperidade E E o que E atratividade Aqui precisa de Raut E atratividade Aqui Cara Saba tá muito ruim né Saba tá muito ruim 3.5 5.0 Prosperidade Prosperidade tá indo A educação tá caindo Mas tudo bem Tá num ponto Tá num limiar interessante ali Entretenimento ali Uau Tá despencando o entretenimento Tá bom Então Saba eu tenho que colocar alguma coisa que dá entretenimento lá Vamos nas construções Vamos ver se tem alguma coisa que dá entretenimento Isso aqui dá ambiente entretenimento Mas é muito caro Tá vendo galera É muito caro 60 Vamos ver se tem alguma outra coisa aqui Que nós poderíamos fazer Isso aqui dá entretenimento Mas também é caro Prosperidade Deterimento E aprovação dos imigrantes Isso aqui pode ser interessante Educação Entretenimento E Environment Public Garden Ok Vamos com Public Garden Aparentemente é uma boa construção aqui Perfeito Assim aqui em Saba Talvez Não fique tão ruim assim Aumentou só meio ponto Uau Tá bom Então agora galera Acabaram meus movimentos Deixa eu ver se eu consigo Modificar alguma lei Não Não consigo Eu não quero sair gastando Tanto dinheiro assim De uma vez também Vamos passar mais um turno Vamos ver o que vai acontecer aqui Eventos ruins Aparentemente Os protestantes Lançaram Uma chamada Nacional Uma ação de chamada Nacional Para ignorar a proibição Dos veículos registrados Em Bassef Em Bassef Nas Eu não sei Acho que eu vou com isso aqui Apesar daqui Tem mais gente Do que em Carife Eu acho Só que 10% Ou menos É bem ruim E fora que eu vou Enfim Vai acontecer coisas ruins O que que é Ela lançou um request O meu ministro Tá pedindo coisas De tempo em tempo Eles pedem coisas mesmo O que que ele quer Ele quer que em rumais Tá meio que miserável Tem que colocar lá O entretenimento Lá em 4 pontos Ok Eventualmente nós vamos fazer isso Deixa eu fazer o scout Com esse cara aqui Ah você não tá Na área Vou subir pra cá Acho que aqui Você já fica na área Hello there Beleza Vamos fazer o scout Vamos ver se aqui Tem alguma coisa Olha Perfeito O próximo ponto É ali embaixo Vamos lá pra baixo Então Se eu conseguisse clicar Cara Você tem certeza Que é porque você Não atravessa o rio Ok Eu estou perdendo dinheiro Agora Tá vendo galera De 8 a 16 dólares Tá Isso é bem ruim Perder dinheiro É terrível Vamos dar uma olhada Aqui no nosso hotel Se ele tá produzindo dinheiro Cara Eu tenho que aprender A fazer isso aqui Vamos ver se ele tá fazendo dinheiro Seja dinheiro Atratividade do território Tá aumentando Etc Ok Humai Eu tenho que aumentar A atratividade Pra quanto mesmo Target rating em 4 Por enquanto tá em 3 Beleza Mas antes galera Eu vou fazer algumas medidas aqui Pra gastar menos dinheiro A primeira coisa Vamos aqui na finança Por enquanto Nós estamos cobrando mais Nós estamos cobrando taxas De forma balanceada Tanto do pobre Quanto do rico Como que eu sei Como que eu sei balancear isso Depende da prosperidade Da sua nação Repara que eu tenho 4, 4, 5 3 e 3 Meio que tá valendo Mais a pena Cobrar mais Balanceado mesmo Porque tá meio que Balanceada a prosperidade Então isso indica Que a maior parte Das pessoas São classe média Eu diria A verdade é que Tá equilibrada A quantidade de ricos A quantidade de povos É basicamente isso Deixa eu destruir Isso aqui Antes que eu esqueça Vamos destruir Perfeito Destruir Repara que eu gastei uma ação Aqui De vez em quando Gasta a ação De vez em quando Não gasta Meio Estrena Beleza Vamos destruir Um por um Aqui O próximo vai ser Eu já poderia fazer isso Eventualmente a gente faz Se bem que a minha coisa É em Rumai Vamos fazer isso aqui Em Rumai também Não é sempre interessante Você destruir tudo Tá Mas Tudo de uma vez Mas acho que aqui Tá ok Beleza Nós estamos fazendo Um pouco mais de dinheiro Agora Afinal de contas A maior parte da comida Está vindo Não dos campos Mas sim Da nossa Da nossa Nossos campos de agricultura Deixa eu clicar aqui Vamos começar A tomar algumas medidas Vamos na finança Primeiro Tá Hum Acho que estou ok Não quero Ah Eu esqueci de apontar também Pesquisas Oh crap Eu esqueci de apontar pesquisas Então vamos lá De recursos naturais Eu meio que quero pesquisar Por favor Hidropower Eu acho Acho que Hidropower É uma Boa pedida Vamos lá Perfeito Por favor Faça isso Ah O ministro da finança Eu quero Que ele pesquise What Sinceramente não sei Deixa eu dar uma olhada Aqui Foodtruck Não Legalizar o trabalhador É Trabalho infantil Também não Vamos usar Criptomoedas Não Oh crap Bancos talvez Offshore Bem que faz sentido E cassinos também Vamos com os bancos Bancos offshore Perfeito Você Eu quero que você pesquise Conscriptor Bem interessante Não Human factors Definitivamente Isso que vai aumentar Minha intel Que eu gero Isso aqui é bem importante Vocês vão ver como intel É importante mais tarde E agora aqui no desenvolvimento Desenvolvimento tem muita coisa Muita 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 Coisa Para a gente fazer Mas a primeira coisa que eu quero fazer É as escolas privadas Escolas privadas Perfeito E aqui galera Olha só Eu vou começar a modificar um pouquinho Aqui As nossas Os nossos As nossas leis E a primeira lei que eu vou modificar aqui É a nossa saúde Eu vou meio que privatizar tudo aqui Porque de saúde Eu estou gastando 10 dólares por mês Então não faz sentido Isso diminui um pouquinho minha relação com os liberalistas Mas eu realmente acho que vale a pena O restante aqui é meio meh Public safety Isso que dá entretenimento Isso que dá entretenimento Diminui o public safety Meio que não quero fazer isso Isso aqui diminui o rural Approve Mas eu vou gastar grana Meio que eu não quero fazer nada aqui também Ok O que eu tenho que fazer mesmo? Em Rumai Eu tenho que aumentar o entretenimento Tá bom O ministro da defesa Eu acho que não tem nada que eu queira fazer aqui exatamente Nesse momento Com o ministro da defesa Isso aqui gera um intel Isso aqui não Ok O ministro da finança As taxas estão ok Isso aqui Eu não quero nada Ok Ministro da Ministério dos recursos naturais Eu meio que não quero fazer nada também Eu acho Se diminui a prosperidade e tudo mais E definitivamente eu não quero diminuir a prosperidade Aqui No ministério do cidadão Eu não quero fechar as bordas Por enquanto deixo assim Isso aqui também tá ok Isso aqui eventualmente nós vamos mudar Tá Eventualmente nós vamos mudar isso aqui Mas por enquanto eu não vou mudar não Enquanto aqui tá ok Políticas externas Políticas externas Uma coisa que eu não mostrei Deixa eu mostrar aqui pra vocês Na parte diplomática Olha só Além de ter as nações que estão na sua borda Também Tem as nações Que As grandes potências Os Estados Unidos A Rússia E a China Então você meio que tem a relação Entre essas nações também O que você pode fazer? Você pode tentar melhorar a relação com esses caras Caramba Minha Minha influência diplomática No exterior tá bem ruim Tá Segurança interna tá boa Mas influência externa tá bem ruim Talvez a gente tenha que tomar alguma medida aqui E nesse momento galera Eu vou começar A tentar Equilibrar Quer dizer Não agora Porque Agora eu tenho outras prioridades Inclusive Exatamente aqui Minha prioridade Não do imigrante Liberal Rulaflau Ok É Deventilmente Perfeito Por que que eu tô fazendo isso galera? Porque vocês viram como tava ruim A parte diplomática aqui Diplomática e influência Tá em 1 Uou Muito ruim né Ah E beleza E sobrou um turnozinho aqui Pra que eu construa alguma coisa Vamos Sobrou um movimento Quer dizer Uma ação Perdão Pra que eu construa alguma coisa Eu vou tentar Melhorar ainda mais Atratividade desse lugar né Mas você não precisa investir em outros lugares Tipo Você não tem problema Cara isso aqui tá bem ruim né Olha o ambiente aqui Uau Ambiente ali tá bem ruim Tá Vamos Vamos nos preocupar com o ambiente aqui primeiro Tá Ambiente aqui é importante Vamos construir Um Isso aqui Porque dá ambiente Porque dá ambiente E dá entretenimento Que é mais ou menos Do que as Quer dizer Mais ou menos não né Eu quero aprovação dos imigrantes Eu acho Entretenimento Educação Entretenimento E ambiente Public garden Vamos com o public garden Aqui vai O public garden é muito barato Vale muito a pena E eu mesmo que quero aumentar o apil Dessa região aqui Eu tenho quase certeza Eu tenho quase certeza Eu não consigo ver né Deixa eu passar o turno E daí eu vou mostrar o que eu queria falar pra vocês Você vai me pedir mais alguma coisa também O que você quer? Melhorar a relação internacional Da liderança do clima Ok Tá bom Tem uma nação Daquilo das Minas Mortas Um país vizinho Que tá me pedindo Pra que eu melhore A minha relação Melhorando o clima internacional Tá bom Vamos aceitar Porque senão A relação com eles vai lá pro chão E eu não quero mexer com isso Deixa eu ver aqui Aqui por exemplo Ó galera Tem mais pessoas tentando emigrar Do que Ah não Mentira Tem menos pessoas tentando emigrar Do que Exatamente Do que exatamente A quantidade de pessoas Que eu Permito Emigrar pra cá Beleza Vamos dar uma olhada de longe Aqui aumentou um pouquinho Tá vendo galera Bom né Bom E o health Aqui em sábado Ainda está bem ruim Talvez a gente precise de mais um hospital Aqui Provavelmente nós vamos precisar de mais um hospital Aqui não tem muito que eu possa fazer E nossa energia já está indo pro saco É Tá ruim ali Vamos construir mais um hospital Porque a Iris O Ariris É o que é A gente tem que fazer A gente tem que fazer Conseguir mais um hospital aqui Vamos ver aqui em sábado Como ficou Health Indo pra What? 3.5 What? Isso tá errado né Não é possível Acabei de construir um hospital Pó Tá zoando Cara o pior que tá em 3.5 mesmo Uau A gente poderia aumentar O nosso A quantidade de dinheiro Que nós estamos investindo aqui também Tá Poderia ser uma coisa Mas por enquanto é isso A prosperidade nesse lugar Tá ruim Enfim Tem muita coisa aqui pra ser feito Deixa eu tirar mais esse campo aqui Perfeito Thank you very much Nós estamos produzindo mais comida do que estamos necessitando E daqui a pouco Power generation vai ser um problema né Power generation é sempre um problema Qual que é a sacada galera? Olha só Se eu vier aqui Tá Aqui mostra Eu demando 140 de óleo E Pra produzir energia A full Eu acho Se não me engano O fato é Uma usina Só Ela não consegue Ela produz 100 de óleo Tá vendo? Agora Isso aqui Ela demanda 140 Ou seja Ela não tá na produção máxima dela O problema é Eu preciso de mais óleo E aparentemente O único lugar que eu achei óleo Foi aqui né Cadê o server? Eu gostaria de clicar em você Se possível Power plants Mais gerais Eu não consigo clicar em você Caramba Excelência Consegui Ufa Por favor venha Pra cá Muito bem Ok De vez em quando Buga Mesmo Ele dá uma sumida Assim É bem chato de achar Lembrando que esse jogo Tá em early access Tá galera Beleza Eu acho que eu vou encerrar Esse episódio por aqui Vou encerrar esse episódio por aqui Dependendo do respaldo de vocês Nós vamos continuar com a campanha Em particular Eu gostei bastante do jogo Tem muita coisa pra gente explorar Não mostrei quase nada Não mostrei exército Não mostrei o sistema de inteligência Não mostrei o sistema de De exportação e importação Que tem dentro do jogo Enfim Tem muita coisa aqui pra gente brincar Tudo bem Meu nome é o Waka Eu vou fazer vocês comigo Aquele abraço Até mais Tchau Tchau